Fala torcedor rubro-negro, seja bem-vindo ao canal Noticiário do Furacão, com conteúdo diário. Para você que é fã do Atlético, aqui você fica sempre atualizado de tudo. Mercado da Bola, do Furacão, Rony, do Palmeiras, é aprovado. Para reforçar, Atlético Paranaense, confira. O Palmeiras pode perder o atacante Rony, nesta próxima janela de transferências, do futebol brasileiro, apesar de ter um grande prestígio com Abel, o jogador não vive uma grande fase, inclusive, o portal World Sport, revela que o jogador está chateado, com as fortes críticas que vem recebendo, e está decidido a sair do verdão, em caso de uma boa proposta, o jogador soma seis partidas, nesta edição do Brasileirão, tendo fornecido uma assistência, apesar de estar em baixa, Rony ainda tem moral. No mercado da Bola Nacional, depois de rumores envolvendo o nome do Grêmio, o camisa 10 também aparece ligado ao Atlético Paranaense, clube o qual defendeu, antes de ser contratado pelo Palmeiras. Vinícius Furlan, conta que a contratação seria um pedido, do técnico Cuca, que quer contar com o jogador, porém, para o negócio fluir, depende de algumas condições. Rony, por exemplo, teria que reduzir, consideravelmente o salário, além disso, precisaria abrir mão de luvas, e de uma boa parte, dos direitos de imagem. Vale ressaltar também, que a saída do furacão, não foi da melhor maneira possível, contudo, Rony, desde que chegou ao Palmeiras, soma 247 jogos disputados, com 65 gols marcados, e 29 assistências distribuídas. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do Atlético.